Fertilidade, o que é a tal da fertilidade? Fertilidade é uma característica, ó, é um adjetivo, é uma capacidade da energia feminina. Fertilidade é um atributo da energia feminina. Nossa, e aí você vai, né, você pesquisa, porque eu sempre trago alguns dados interessantes aqui pra vocês, sobre as questões que a gente fala, candidias, existe de outros sintomas que a gente vê, e infertilidade é um sintoma muito sério e que tá se tornando cada vez mais comum, né? Mais de 2 milhões por ano de mulheres no Brasil, de casais no Brasil, tem dificuldade em engravidar, certo? E o que que é o doido, né? Pelo menos 20% dessas 2 milhões de pessoas por ano não tem causa aparente. Ou seja, os exames estão tudo bem, a saúde tá tudo bem, tá tudo bem e não acontece. Simplesmente não acontece. E aqui o que eu trago, né, pra vocês que querem se tornar mães e que estão querendo se conectar com a fertilidade, porque fertilidade, olha que é muito interessante, quando a gente vê os símbolos de fertilidade em figuras, na arte, em cartas, em tudo, né, o que que a gente percebe? Tem a ver com frutos, né, tem a ver com flores, tem a ver com ovos, né? O ovo é o símbolo da celebração da fertilidade. Páscoa tá aí pra isso, pra nos mostrar isso, né, tá chegando. É a celebração da fertilidade, né? Os coelhos reproduzem loucamente, né, gente? E por isso que eles são símbolos da fertilidade. E a fertilidade é uma das características do feminino. E por que será, né? Por que será que pelo menos 2 milhões por ano, só no Brasil, de mulheres têm dificuldade pra engravidar? Se a gente passa a ter esse olhar mais integrativo, né, mais global, mais receptivo, mais feminino pra essa questão, a gente vê que essa questão, essa característica feminina que é a fertilidade, também se torna um problema quando a gente tá desconectadas do nosso feminino, da nossa energia feminina. Há algum tempo atrás, eu postei um vídeo, um Reels, que foi uma coisa que me veio muito forte, né? Sobre a importância do que é necessário pra uma semente crescer. E aí eu trouxe um videozinho, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. Eu trouxe um videozinho de uma semente que é colocada na terra, tá? Prestem atenção nessa historinha que a gente vai entender em relação ao nosso ventre. É uma semente que é colocada na terra e ela começa a crescer. Primeiro ela cresce pra baixo, porque ela precisa firmar bem as raízes. E depois que ela tá firmada, ela começa a sair pra fora da terra. A semente no nosso ventre seria o espermatozoide, certo? Mas nenhuma semente, nenhum fruto, nenhuma vida é possível se o solo não está fértil, se o solo não está nutritivo. E o que que é o solo? O que que é essa energia de nutrição que é úmida, sabe? Que tem nutrientes e tudo mais? É o seu ventre, o solo sagrado, né? O solo fértil que vai permitir que essa semente floresça e se sustente. É o seu ventre que está totalmente conectado com a sua energia feminina. Que é uma energia de relaxamento, acolhimento. Uma energia de sentir, sabe? De sensorialidade, de nutrição, de cuidado, de beleza. Tudo isso tem a ver com o nosso feminino. E aí, às vezes, ao longo da vida, na correria doida que a gente vive, a gente perde tudo isso. A gente come e não sente o sabor da comida. A gente se arruma, não é pra gente se sentir bem com a gente, mas é pros outros acharem a gente bonita. A gente vai perdendo esse sentido, essa nutrição, pra nossa alma, pra nossa vida ter um sentido. E a gente passa a vida inteira tentando suprir as expectativas dos outros. Isso bloqueia o nosso feminino. Isso estraga, digamos assim, o nosso feminino. Que é essa energia que vai permitir com que a gente mantenha esse ventre saudável e fértil. E aqui, já me perguntaram aqui no Insta, né? Dor de cabeça tem a ver com isso? O que que é a dor de cabeça? O que que é a dor de cabeça? O que que é assim? O que que quer dizer? Quer dizer que a sua energia racional, masculina, yang, tá hiper-ultra ativa. Você pensa, pensa, pensa. Você tá sempre planejando no futuro. Você tá sempre ali, sabe? Criando estratégias e tudo mais. Você tá sempre pensando, pensando, pensando. Por que que muitas mulheres têm dores de cabeça horrendas na hora da menstruação? Na hora do menstruar? Porque o menstruar é justamente quando o seu corpo traz a energia aqui pro ventre pra liberar. Só que tem mulheres que pensam tanto, que são tão ativas, que são tão yang, que começa a estar um conflito. Você querendo pensar, o corpo precisando de energia, e a energia do ventre não conseguindo descer. Por isso que muitas têm também atraso menstrual. Esse padrão de excesso de energia yang é muito comum em mulheres com ovários policísticos. Mulheres que se masculinizam, que usam mais a energia masculina. E não tem a ver com homens, entendeu? É energia de ação. Mulheres que precisam lutar por ter o seu lugar no mundo, né? Precisam estar sempre lutando e tudo mais. Não é por acaso que também são essas... Muitas dessas mulheres que não conseguem ter filhos são essas que têm questões nos ovários. Mulheres que se tornam muito yang, muito ativas. Mulheres que vão numa postura que não faz com que o seu ventre fique fértil. Qual é a postura que faz com que o nosso ventre fique fértil? Quando a gente retorna pra nossa energia base e feminina. Quando a gente nutre esse solo sagrado do nosso feminino, né? Eu tenho ovário micropolicístico. E eu já fiz tratamento duas vezes e não consigo engravidar. Porque não há milagre que seja possível, né? Se você está desconectado da sua energia feminina. A natureza, gente, olhem pra natureza. A natureza é pura energia feminina. A natureza é fértil. Ela dá frutos. Os animais, entende? Isso tudo é conexão com as energias. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Já deixa o seu like aqui. E também compartilha pra que esse conteúdo chegue a mais mulheres.